A CIDADE NO BRASIL Que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas destas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de nove anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar através de sua palavra como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar. Ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno. Mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem, cujo coração esteja cheio de coragem, a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque, pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus nos mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom o quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor, é hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês e dizer, eu vou, eu vou, eu vou. Honrar e proteger. Escolhei hoje a quinha vez de servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, versículo 24, capítulo 15. Tchau. 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 O que é isso?